Hoje o curso de Relações Internacionais está promovendo a palestra inaugural do semestre. Todos os semestres nós buscamos promover uma palestra que exija a integração entre calouros e veteranos. Isso faz parte do nosso programa de recepção aos calouros e é uma forma também de receber palestrantes, personalidades. Hoje, com muita honra, pela primeira vez o curso de R.I. recebe uma diplomata de carreira que veio diretamente de Brasília para nos brindar com essa palestra. A carreira diplomática, eu vou falar para eles daqui a pouco, ela traz muitos benefícios para o funcionário, mas também muitos sacrifícios. A posição da mulher em qualquer carreira, seja no Brasil, seja no exterior, é sempre uma posição que sofre as consequências de um machismo exacerbado, tradicional da sociedade. Já podemos ver algumas mudanças e palestras como a de hoje, que o Naerp está promovendo, é fundamental, sobretudo para as meninas universitárias. Eu recebo muitos e-mails delas perguntando como eu vou ser diplomata, eu vou viajar, meus filhos. É possível sim, e os próprios homens estão apoiando cada vez mais essa promoção da igualdade de gênero. Ao trazer a Cláudia, ela ter aceitado o nosso convite, foi muito interessante para que os alunos possam tirar dúvidas, acompanhar de fato qual é o cotidiano, qual é a preparação para a carreira diplomática. Eu achei bem interessante, porque é uma carreira meio complicada de você saber. Mesmo procurando na internet, você não consegue conhecer muito. Então, tendo uma pessoa que já está na carreira há muito tempo, falando sobre, foi bem importante. Superou minhas expectativas, eu achei super interessante a história dela, não só pela superação, como foi o processo para se adaptar, tanto o pessoal como o profissional. Tchau!